Enquanto aguardava a chegada do corpo de Iris Resende ao aeroporto de Goiânia, o presidente do MDB Goiás, Daniel Vilela, falou sobre a perda de um dos maiores nomes da política goiana. É um momento doloroso para todos nós, para a política goiana, para o estado de Goiás. O Iris foi para nós o líder mais popular nas últimas décadas, alguém extraordinário na essência da palavra. Era quase duas horas da tarde quando o corpo do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Resende, chegou ao hangar do governo do estado. Em seguida, o caixão coberto com uma bandeira de Goiânia saiu em um carro aberto do corpo de bombeiros. A segurança foi reforçada e policiais militares com tropas especializadas fizeram a escolta do caminhão. Também seguiram no cortejo agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade e do DETRAN para controlar o trânsito. Foi um trajeto de cerca de 10 quilômetros, passando pelo mutirama, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça. Em seguida, Palácio das Esmeraldas. Neste momento, o caminhão do corpo de bombeiros, trazendo o corpo do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, chega aqui no Palácio das Esmeraldas. Começam a partir de agora as cerimônias de despedida de um dos maiores líderes da história política de Goiás. O Iris Resende é uma pessoa muito humilde, humana, uma pessoa que nos ajudou muito. Hoje fechou o livro da história dele, felizmente, né? Mas ele vai morar sempre aqui.